Caralho, e como você descobriu que você era bom fazendo rap? Porque, mano, você jogava basquete, novão, aí você, pô, gostava, você foi tentar fazer e falou, mano, eu sou bom. Não, mano, mais pelas pessoas mesmo, tá ligado? A galera, tipo, na minha visão, eu nem reparava, hoje em dia que tem esses bagulhos de ele é bom, ele, pô, antigamente não tinha essa, tipo, manda sua rima aí e nós vai ver, da hora ou não. Mas ninguém vai ficar nessa de, mano, você é um cara bom, tipo, muito bom, ou você é bom, tipo, mais ou menos bom, tipo, não tinha isso, tá ligado? Então eu fui meio que pela cabeça das pessoas, via que quando eu fazia o bagulho a galera ficava em choque, tá ligado? Ouvi muito, muito elogio, tipo, desde pequeno mesmo, assim, desde menor, desde os meus 13 anos, assim, quando eu comecei a fazer os bagulhos de rap, 12, 13 anos, tanto nos freestyles, mano, toda hora eu tô... Tanto nos freestyles quanto, mano, nas letrinhas que eu escrevia, assim, sempre quando eu mostrava pra rapaziada tinha uma reação muito boa. Quando eu mostrava pra minha mãe, assim, bem antigamente os poemas que eu escrevia, ela já falava, pô, Lucas, você tem algum bagulho, mano? Poema, velho. Isso é inteligente. Eu gostava muito de poema, mano. Por que os caras mais brabos fazem poema, velho? Pô, porque é muito... Que bagulho foda. É um bagulho muito louco, velho. Eu gosto de fazer poema até hoje. É um jeito simples de você desestressar, tá ligado? Você não precisa fazer aquela letra cavernosa. Faz um bagulho pessoal pra você. Mas um poema que... Quando você fala poema, eu que sou leigo, eu já penso, assim, em coisas de amor. Sim. Poema é só coisa de amor ou você faz poema de diversas coisas? Não, você pode fazer um poema sobre qualquer tema, mano. O poema, eu acho que é mais a maneira de escrever, uma delicadeza que você toma ali com as palavras, tá ligado? Você não precisa ficar rimando toda hora, tá ligado? Eu acho que é mais uma mensagem passada com uma certa delicadeza nas palavras. Mas, enfim, essa delicadeza é mais pra ser sutil. Porque você pode fazer um poema falando de terror e ainda assim ser delicado com as palavras, tá ligado? Não, mas continua falando que eu só falei proema? Você tava contando com esse moleque e tal, desenrolando? Então. E aí, mano, nessa de fazer rima, freestyle pra roda, eu fui vendo, mas foi caralho, mano. Quando eu rimo, a galera fica pá mesmo. Talvez eu saiba fazer isso. E aí fui gravando, aos poucos, mano. Tive muitos caras, quando eu era muito, 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 muito pivete mesmo, assim, tive uns caras, tipo, Cogito, Rodrigo Touché, Cogito é um rapper, né? Era do Astúcia Crew, que foi o meu primeiro grupo. Touché foi um produtor musical, onde a gente gravou as primeiras músicas. DJ Roger, também, DJ Roger, do Estúdio Atelier, tá ligado? Esses caras, assim, foram meio que... Não meus mentores, porque não eram escritores, mas em relação à produção musical, tipo, foi o primeiro contato com o estúdio. A gente fazia freestyle nas rodas de freestyle. E aí a gente viu que aquilo ali, pô, tava da hora, a gente quer escrever um. Vamos pegar e vamos tentar escrever. E aí começou a escrever, ia pros estúdios. Tive alguns encontros, mano, no Holy Club, essa época, com o Rashid, tá ligado? E o Rashid indicou pra gente o DJ Roger. Ele falou, mano, eu acho que vocês podem ter algum futuro. A gente vendia CD do Emicida, tá ligado? A gente vendia o... Pra quem mordeu cachorro por comida, eu cheguei longe, era dois contos. A gente pegava os CDs e vendia, tá ligado? E o Rashid indicou pra gente, há muito tempo atrás, anos atrás, o DJ Roger. E foi ali no Roger que eu gravei minhas primeiras rimas reais mesmo.